Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Aleu aqui de novo e dessa vez para fazer mais um review. Eu já fiz um vídeo falando dessa lojinha, o Naro Recomenda. Se você ainda não assistiu, clique aqui para assistir. Assim, eu recebi oito lentes, que no caso são quatro pares. Aí um tá no meu olho, um eu dei pra uma amiga minha e aqui tem mais dois pares. Pelo que eu sei, lente assim dura um ano. Eu não sei se a loja quer que eu faça sorteio dessas lentes ou fique pra mim mesmo. Eu até mandei um e-mail perguntando, porque às vezes acontece isso. As lojas, às vezes elas me enviam as coisas e nem avisam. Isso daqui, essa lente em especial, ela não me avisou que ela ia enviar. Só chegou assim na minha casa e tava lá, K. Lenspoff, YouTube Gift, presente de YouTube, né? Provavelmente pra eu fazer review. Mas enfim, assim que ela responder, eu falo pra vocês o que eles querem que eu faça. Caso for, eu faço um sorteio, senão, né? Não posso fazer sorteio, gente. Se a loja não me permitir, eu não posso fazer sorteio. Porque é um presente que ela me mandou, assim. Então eu não posso dar ou vender. A não ser que seja pra minha mãe, assim, né? Alguma amiga, sei lá. Mas tipo, fazer um sorteio no YouTube, ou então vender pra alguém, assim, daí não. Mas enfim. Enfim. Vamos fazer o review do excelente. Sorteio ou não, ela é barata. Vocês vão lá no site e confiram. Ela não é cara. E como, não sei se eu já disse no outro vídeo, eu não me lembro. Mas eu gosto das lentes dessa loja porque elas são muito finas. Eu não sinto nada no meu olho. É como se eu tivesse normal. Eu não sinto a lente no olho, sabe? Não me incomoda quando eu pisco tudo. É realmente muito confortável. Ela é bem fininha mesmo. Ela é muito fina. E se você usa lente como eu, você sabe como é desconfortável usar uma lente grossa. Ou então, assim, com um desenho muito grande, vamos dizer. Incomoda no olho, sabe? Teu olho fica vermelho. Pelo menos o meu olho fica vermelho. Cheio daquelas veinhas, assim. Eu fico piscando toda hora. Mas essa daqui não. Até a pop grey eu uso bastante no meu dia a dia, assim. E olha, é maravilhosa. Eu nem sinto ela. E essa daqui, ela é mais fina que a pop grey. Eu estou chocada. Eu sinto ela menos ainda no olho. Ela parece lente de grau normal. Sabe aquelas lentes transparentes que você nem sente? É uma lente com desenho. Pode ser com grau e pode não ser também. Que você nem sente. Pagamento é feito por Paypal, ok? Paypal, se você não sabe, está aceitando pagamento nacional. Agora você pode depositar dinheiro no Paypal, parece. Alguma coisa assim. É que eu não uso muito Paypal, sabe? A loja também me mandou com as lentes uma case. Porque as lojas sempre enviam a case com a lente, né? Até porque como que você vai usar uma lente sem case, né? Então a maioria das lojas envia. Esse negocinho aqui, essa pinça pra pegar lente. Pra pescar lente dentro do potinho. A loja também me enviou essa paradinha aqui. Gente, ele parece um colírio. Eu acho que é um colírio lubrificante. Só que está tudo escrito em coreano aqui. Então eu não sei se isso aqui é um colírio lubrificante ou então se é um solução pra lentes. Até porque isso daqui não parece uma solução pra lentes. A solução pra lentes é bem maior. Então eu imagino que seja um colírio lubrificante. Antes que vocês me perguntem, o batom que eu tô usando é um batom da Boticário Make B. Make B da Boticário e o nome dele é Perfeito Vermelho Vivo. E ele é um batom mate. Enfim, tá aí o meu batom, tá aí a lente e agora vamos para o review. Ah, não esquece de dar um joinha no vídeo, compartilhar e se inscrever no meu canal, viu? Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí